Casi sempre me pregunto Eu busco adiar uma resposta Alguém que me diga Se em verdade existe o amor Talvez não me tenha dado conta Debo estar em algum lugar Debo suponer que se encontre alguém para mim Uma pessoa que possa amar Do outro lado do volcão Conocernos sem promesas Sem prisas, sem compromissos A depresão e a loucura Nos arrastra e nos junta Se convierte em algo muito chido Com sabor a borrachitos Me motiva a saber Para todos existe o amor Quero gritar e expressar Me volvi louco Por ler e amar A depresão e a loucura 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 Nada mais que nós Nada mais que nós A depresão e a loucura 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 A depresão e a loucura